Meio dia e dois minutos agora, em Esperantinópolis, a 338 quilômetros de São Luís, o teto de um bar desabou sobre dezenas de pessoas que estavam no local. Foram momentos de pânico. A palhaça caiu, meu Deus do céu! No clube onde acontecia uma festa ontem à noite, cerca de 100 pessoas se divertiam. Você vai beber, eu vou falar, vai ligar, você se derrar em um dia a noite. De repente, o teto desabou. A palhaça caiu, pelo amor de Deus! Não houve mortos, mas foram muitos os feridos. Alguns gravemente. O Hospital Municipal de Esperantinópolis ficou lotado, como relata neste áudio, a diretora. Ontem nós vivemos um cenário de guerra aqui no hospital, viu? Foi algo que aconteceu muito de repente, essa tragédia, né? E aí foi chegando, 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 chegando. E a gente não pode omitir socorro e também não tínhamos como atender.